Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu estarei vendo um vídeo lá do canal do Cronosfera, bora ver sobre o anime que vai impactar o mundo. Oi! Mano, eu tô doido pra saber que anime é esse, ele me deixou curioso e vocês também me pediram nos comentários e por isso eu também estou trazendo este vídeo, beleza? Então, bora assistir juntos naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe, o esquema do canal vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera para a gente falar de coisa boa hoje sobre o anime que vai bombar, vai revolucionar, vai explodir, vai dominar o mundo. E eu falo isso depois da vinheta. Opa! Cara, a gente vai falar sobre Jujutsu Kaisen, certo? Como eu citei anteriormente, que é um anime shonen, não é um anime shonen, é um anime battle shonen, cujo mangá já era bem falado, antes de chegar o anime, o pessoal sempre falava Guto, já leu Jujutsu Kaisen? Guto, você vai gostar, acompanha isso, não sei o quê. Eu falei, tá, vai ganhar anime, eu vou esperar um pouquinho. E eu esperei, e a recompensa está sendo maravilhosa. O que acompanha a história ali? Aqui temos o Itadori, certo? Protagonista. Um cara que é um tanto diferente, interessante por si só, porque ele é um personagem que é meio desligadão, certo? Ele é um personagem meio... Não é bobão? Eu posso dizer bobão, só que você vai entender que ele não é bobão exatamente. Ele tem uma força física absurda, uma velocidade absurda, todo o corpo dele é muito mais forte que o normal. Ele nunca entendeu isso, mas aí praticava uns esportes lá, mas também não estava tão interessado em muitas coisas e acabou entrando num grupo de paranormais. Paranormais, né, num clube de paranormais na escola, temos aí ligação e semelhanças com o mob nesse sentido. E nesse clube ele acabou levando um amuleto pro pessoal, uma coisa que ele encontrou lá e falou, ó, isso aqui é estranho, parece ser paranormal. Levou lá pros colegas dele e eles iam lá examinar o negócio lá de madrugada e tal, mas ele não estava tão interessado. Acabou tendo um acidente, né, o vô dele acabou falecendo logo ali no comecinho do negócio e o vô dele pediu pra ele uma coisa. E ele pensou sobre aquelas palavras, ele refletiu sobre a própria vida, viu que ele sempre tinha força, ele sempre, né, ele sempre era muito a mais como um ser humano, mas que não usava isso pra muita coisa. E decidiu seguir isso como uma meta pra vida, pra que ele não se arrependa, pra que ele não morra com nenhum arrependimento, pra que ele viva do jeito que ele quer, ajudando as pessoas por aí. A questão é, que o grande problema dessa... Isso aqui é azul? Não. É roxo, mas serve. O grande problema da situação é que aquele amuletinho, aquela coisa que ele encontrou, realmente tinha muito poder paranormal embutido. Embutido, embutido é nem o termo certo, mas muito poder paranormal embebido, certo? Era um dedo, um dedo. Por aí, eu vou dizer que era um dedo. E aí os colegas dele estão lá na escola, começam, né, eles ficam de madrugada, de noite lá pra tentar ter mais contato com paranormal e etc. E aquele dedo tá reunindo e atraindo muita energia negativa, né, muitas maldições e tal. E aí aparece um cidadão pra ele, que tava procurando o dedo, falou, então, você não viu não sei o que, não sei o que, tava procurando. Aí explica pra ele que existe paranormal, que ele é de uma escola de exercícios, não sei o que, não sei o que. E aí ele lembra que ele deu o dedo pra pessoal na escola e eles tão lá. Então eles tão correndo um perigo absurdo. E aí chega na escola e as maldições tão tomando conta do lugar, tão atacando os amigos dele, vários tipos de maldições diferentes, umas criaturas bizarras, estranhas. Nossa, que louco! Eis que chega uma situação em que ele não vê outras... Outro jeito, a não ser engolir aquele dedo. Porque o dedo era um amuleto especial, com muitos poderes e tal, e todas as maldições queriam pegar o dedo pra comer e ficar mais forte. Então, se os bichos podiam pegar e ficar mais forte e usar, ele também pode. É o que ele pensa, pelo menos. Ele come o dedo de um tal de Sukuna, certo? Que seria uma criatura extremamente forte que existiu no passado, e aí foi selada e dividida. E ele tem 20 dedos espalhados por aí, certo? E ele comeu um deles. Com isso, o Sukuna consegue tomar controle do corpo dele. O Sukuna é uma criatura que é bem interessante, é um... Mais um pra minha lista, esse negócio que eu vou assistir daqui a pouco, vou baixar e vai pra ver. Cara muito sarcástico, é um cara que tá ali... E além de tudo, muito, muito, muito poderoso. Mas ele não consegue tomar controle do corpo do Itadori por muito tempo, ele só consegue pegar um tempinho ali, o Itadori consegue controlar de volta, e aí consegue estabelecer a paz naquela situação. Com isso, a gente apresentado também ao Gojo, que é o personagem... É o personagem, certo? Essa é a frase que vai ficar pra vocês, e vocês, quando assistirem, lembrem-se disso. Esse cara é o cara. Nossa. Entende? É o feiticeiro Jujutsu mais forte que existe na história. Isso, por si só, eu já acho um negócio muito fora do comum, porque a gente apresentado a um cara no início da história, que é o cara mais forte de todos, e ponto. Não é discutido, ninguém acha, ele é o cara mais forte. Ponto. E aí entra num problema, né? Porque querendo ou não, ele comeu o dedo do Sukuna, e o Sukuna é uma criatura muito poderosa, e aí todo mundo fala, não, a gente tem que matar esse cara aí, porque se a gente matar ele, o poder vai dissolver, vai não sei o quê, não sei o quê, mas ele é um perigo estando vivo. E aí o pessoal vai contra, tenta articular lá o negócio, e fala, tá bom. Então, vamos deixá-lo vivo, pra ele comer os outros dedos do Sukuna, e quando ele comer todos os dedos, todos os 20 dedos, e não são os do pé, o Sukuna tinha quatro braços, quando ele comer todos esses dedos, a gente mata ele, e aí a gente consegue dissipar, dissolver o poder do Sukuna. E acabou a situação, resolvemos tudo aqui, nossa, como a gente é esperto. E é assim que começa a história, com ele entrando pra escola dos feiticeiros Jujutsu, pra entender melhor como funciona todo esse mundo, porque ele não tem nenhuma ideia de nada, pra tentar ficar mais forte, pra conseguir ficar mais forte, e passando o tempo, enquanto ele vai se tornando estudante, vai se tornando mais forte, vai conseguindo engolir mais dedos do Sukuna, e vai se tornando útil pra instituição. As coisas não acontecem exatamente como a sinopse sugere, e eu acho que isso por si só já é muito interessante. Por que que eu tô dizendo aqui que eu acho que Jujutsu é o anime dos próximos anos, é o anime da próxima geração, é o anime que vai marcar daqui pra frente? Porque eu vi todos os episódios do anime, vi e acompanhei essas partes no mangá, não vi muita coisa pra frente, mas desde o começo, é aquele tipo de história que você olha, é um shonen, é um battle shonen. Você olha e fala, tá, o que que isso aqui tem de interessante? Jujutsu sabe utilizar a existência da indústria dos animes, e isso é muito legal. Eu tava pensando aqui, a menina entrou na frente, deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui, esse cara que tá com a venda nos olhos, peraí. Isso é muito legal. Vai, vai, vai. Esse cara aqui, ele me lembrou o Kakashi, mas só que tipo, se pegar a parte de cima que o Kakashi deixa destampado, e juntar a coisa desse cara aqui, eu acho que dá o rosto do Kakashi, porque era esse cabelo branco dele, na moral. Sei lá, não vi isso na cabeça, não sei. É mó bizarra, esse moleque, ele tem olhos aqui, assim, que eu vi na hora também, sim, primeiro episódio, primeiro negócio lá, eu acho que até citei no vídeo de lançamentos mais esperados, que me passou uma vibe de Bleach, né, porque tem os seres humanos ali, não sei o quê, tem um lado meio sobrenatural que algumas pessoas conseguem ver, algumas pessoas conseguem enxergar, assim como era o It, os amigos dele, algumas pessoas tinham alguma ligação mais paranormal, conseguiam enxergar esse outro mundo, e aí eles precisam viver com aquilo. E eu disse que era um Bleach bufado, foi exatamente essa frase que eu disse no outro vídeo. Porque a parte das maldições, assim como existiam os Hollows em Bleach, só que essas maldições, elas têm um peso maior pro lado do terror. E isso é interessante, porque eles passam uma... Ele tem uma personalidade um pouco mais forte nisso. E todos os personagens apresentados até então são mais interessantes, não vou fazer comparações exatamente com Bleach, mas são mais interessantes do que os personagens base de Bleach, nessa mesma altura do campeonato. A gente tem uns seis episódios agora, cinco, seis episódios, e você fala, uou, 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 uou. Parece que o anime mandou muito, parece que o anime teve muito tempo de tela pra desenvolver o pessoal, porque ele conseguiu desenvolver isso de maneira muito precisa. E o que eu quero dizer mais no sentido de que ele sabe utilizar a história da indústria dos animes? Eles juntam muitas referências. Tem momentos específicos de algum episódio lá, que é simplesmente ele pegando e citando referências. Ele citando alguns poderes que ele queria ter. E aí você olha pra isso, você olha pro resto do episódio, você olha pro resto do anime, você fala, tá, isso aqui é de tal lugar. Não que seja um conceito 100% original. Você fala, não, aqui, agora que ele tá dentro da consciência do Sukuna, é como se ele tivesse, como se o Naruto estivesse na barriga da Kyuubi, na barriga dele, conversando com a Kyuubi. Ou como se o Ichigo estivesse dentro do plano espiritual lá do Zangetsu, que é dentro dele mesmo, e etc. Não, é exatamente original, não foram essas obras que criaram isso, mas com certeza tem um lado de inspiração pra você pegar e utilizar isso daquela forma. Tem várias outras partes alusórias na questão de correntes, que seriam o próprio trato do Kurapika, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque seria um pouco de spoiler também. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, não é um Frankenstein, né? Ah, não, ele pegou o Goku, aí ele pegou o Hasengan, aí pegou não sei o que de outra coisa, não sei o que de outra coisa e botou junto. Não! Ih, caraca! Só desaneste? Ele sabe que o truque existe, ele observa como tudo isso existe, como tudo isso funciona, e fala, tá, se Bleach tem aquele lado sobrenatural que tem um pouquinho de terror, eu vou pegar isso e conseguir utilizar de maneira mais interessante. Se Hunter x Hunter tem uma parte séria na questão dos poderes, na questão do Nen, não sei o que, eu quero dar um tratamento mais sério pros meus poderes, assim como Hunter x Hunter faz. Se outra coisa tem cenas de Dragon Ball, tem cenas de luta alucinante, com personagens muito fortes, não sei o que, não sei o que, eu quero colocar isso junto com umas regras mais sérias, e seguindo essas regras que tem Hunter x Hunter, ao mesmo tempo que a gente volta em momentos e sensações que teriam em Bleach se ele fosse um pouco mais... Entende o que eu tô dizendo? Tá, ok. É uma questão de saber utilizar o que existe no mundo pra criar uma coisa nova, não tem como tirar o... É novo, personagens novos, uma abordagem diferente desses personagens, que é inovadora, embora seja um Battle Shonen, e tem personalidade, tem personalidade demais. Nossa, mano. O Jujutsu já é o anime, assim, que eu tô, não sei o que eu mais tô gostando de assistir durante esse ano, mas lembra que eu comentei no vídeo de animes divertidos, aquele que você fica na expectativa de ver o próximo episódio, de saber quando é que vai lançar, de saber quando é que vai lançar, de querer... Ah, lançou, vou agora assistir. É esse o anime desse momento. É isso que eu tô sentindo com o Jujutsu. Jujutsu, é isso que eu quero que você também possa sentir, assistindo ao anime também, porque definitivamente o anime que vem, novamente, com toda essa carga, com toda essa personalidade, com todas essas coisas pra mostrar, com o design, a parte técnica do... Me lembrou um pouco também do Parasite, essa parte aí. O anime eu não citei ainda, né, então a gente vai dar um destaque pra parte técnica, desde a trilha sonora a... tudo. O detalhe de personagem é uma coisa interessante e a escolha da direção de arte no anime no geral parece uma coisa que você não repara muito, mas você começa a reparar em Jujutsu. Não apenas em cenas de animação, brilhantes, não sei o quê, não sei o quê, mas a própria escolha da paleta de cores, o tipo, o jeito que o vermelho funciona junto com o azul, que é um tom diferente que a gente não tá... não viu em outro anime, assim, não é uma coisa... Não, tem a cara de Jujutsu e animação. Você que gosta de Kimetsu no Yaiba, tem muita gente por aí, imagino, fazendo essas comparações e tal, mas se você gosta de Kimetsu no Yaiba, que tem animação bem constante em vários episódios, você vai gostar de Jujutsu. Por enquanto, todos os episódios que a gente teve tem momentos maravilhosos de animação, sempre muito dinâmica, sempre muito fluida, sempre muito constante. E isso é importantíssimo, né, porque a gente quer um anime que seja constante do começo ao fim, bom do começo ao fim. e Jujutsu está conseguindo ser. Por isso, eu acho, eu deixo aqui minha aposta que ele não vai parar de ser falado, não vai ser uma coisa que sumiu, as pessoas vão parar de falar. Não, vai ser constante, o pessoal vai ficar alimentando isso, e se o mangá continuar sendo bom, o anime vai continuar fazendo boas adaptações disso, e teremos aqui um novo Hunter x Hunter. Eu poderia falar um novo ou outra coisa, mas eu acho que Jujutsu tem um potencial para ser melhor do que qualquer outra coisa que eu diria aqui, embora ele vai ser mais curto, muito provavelmente, então teremos um novo Hunter x Hunter, com elementos de Bleach, com elementos de Gurelagan, com elementos de Naruto, com elementos de muitas outras coisas, com toda certeza lá pra frente, mas que são elementos transformados em elementos de Jujutsu Kaisen. Eu quero que você deixe aí na descrição o que você tá achando de Jujutsu, sem spoilers, pelo amor de Deus. Vou assistir ainda, eu te falo um dia. Vai começar a assistir o anime agora, e eu também não li nada do mangá, nem vi nada pra frente, então estamos no comecinho, não deixem spoilers, e não esqueçam, ah, putz, onde é que será que eu posso ver? Link da descrição. É lá que você pode ver Jujutsu, toda sexta-feira, saindo ali num horário bonitinho. Tchau, tchau pra ele, Jorge. Quebrou o braço. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Tá aí, mitos, esse daí, meu irmão Guto, ele trazendo aí o novo anime que me interessou demais para assistir. Cara, eu tô doido para ver agora. Me deixou muito interessado esse anime, cara. Eu gostei de ver aqui a análise dele. Eu não senti que foi com spoiler, embora tenha algumas cenas ali, mas, cara, não tirou assim a minha vontade de assistir. Eu vou assistir. E, cara, eu espero que seja um anime realmente isso tudo que ele tá falando. Pelo menos pelas imagens que eu vi, mano. Realmente lembrou muito Dragon Ball. Lembrou principalmente Hunter x Hunter. Tem até um personagem ali que lembrou um dos personagens que são um vilão que apareceu no final do anime lá no arco da... Não sei se é um pouco antes ou já no arco das formigas, que foi o arco que eu mais gostei em Hunter x Hunter. Enfim, eu vou ver esse anime aí, né? Eu vou ver para poder analisar também. É isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Muitos aguardem mais vídeos do Negão esse vídeo que eu acabei de assistir. O link dele está na descrição, beleza? E que, é claro, peço que vocês deixem nos comentários aí vídeos para nós vermos juntos, tá bom? Então é isso. Até a próxima. E valeu, bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Mária da...